Olá, ultimamente sou-vos dir algumas questões porquê que nós devemos utilizar o isolamento acústico para fazermos o tratamento acústico das superfícies do nosso automóvel e assim nós vamos melhorar o ambiente acusticamente do nosso automóvel e eu tenho aqui um medidor de decibéis, nesta altura enquanto vos estou a falar tem sensivelmente 80 decibéis. Agora vou-vos calar para vos mostrar qual é o volume em decibéis apenas da rua com o vento e com os carros a passar. Conseguem ver quando vem o vento temos 50 decibéis e assim que passa o automóvel também andamos na casa dos 50 decibéis e como conseguem ver eu estou longe da estrada que está aqui atrás de mim. A motorizada a passar no fundo da rua 63 decibéis. Para ser imparcial da medição anterior eu estou dentro do fórum onde eu no mesmo sítio, na mesma rua, aqui como vocês conseguem ver tem a mesma estrada lá atrás. Vou pôr na descrição os links com o vídeo do tratamento acústico aqui que eu já fiz no mondeu e agora vou-vos mostrar a leitura que eu tenho de decibéis dentro do fórum onde eu. A medida mais alta mesmo com o vento e com os carros a passar aqui na estrada foi 45 decibéis, mais coisa menos coisa. Ou seja, com o tratamento acústico, com o automóvel parado nós temos 10 decibéis de diferença. E nesse mesmo vídeo conseguem ver a diferença que faz mesmo com o automóvel em andamento. Este é um 2000 TDCi e como vocês sabem este motor da Ford é muito barulhento. E mesmo assim conseguimos ter mesmo na casa dos 10 decibéis a diferença mesmo com o motor a trabalhar antes do tratamento e depois do tratamento. Agora vou-vos mostrar umas fotos do trabalho que o Carlos da Pesadel Sound fez da instalação do tratamento acústico do Roadkill da Stinger no Hyundai i30. Como conseguiram ver, para nós podermos fazer um trabalho destes e podemos aplicar corretamente o tratamento acústico da melhor maneira possível, nós vamos ter que desmontar o automóvel. Tirar os bancos, tirar as carpetes para depois podermos limpar e aplicar corretamente o tratamento acústico. O Carlos fez tal e qual como eu fiz aqui no Ford Mondeu. E agora vou-vos mostrar o de caso. O André está a construir o seu sistema com o Vítor da V Campos e já começou a fazer o tratamento acústico do seu automóvel. Está completamente desmontado. E vou-vos mostrar umas fotos agora da mala. e agora também do interior. Vejam agora como ficou após o tratamento. Aplicar o tratamento acústico trocar umas colunas, tudo faz parte da construção do sistema porque para termos o nosso sistema a tocar como deve ser nós temos que tratar o automóvel e as superfícies. Nós temos que utilizar os produtos adequados juntamente com o conhecimento adequado para podermos fazer o tratamento correto. Nós podemos começar pelo kit das colunas e depois começar a partir daí melhorando todo o sistema. Fazer o tratamento das portas completo o tratamento da base do automóvel, do chão e depois mesmo o tratamento do teto. Podemos fazer tudo de uma vez ou ir fazendo aos poucos. Muitas vezes podem pensar os equipamentos são caros, os materiais são caros e se pensarem em ir para materiais mais baratos têm que ter em conta que a especificação também é mais barata. A Stinger tem elevada aderência e que não faz fazer descolar. Muitas outras telas têm que levar calor para aderir e mesmo assim vão descolar. Depois vão ter que novamente abrir as portas voltar a aplicar calor para aderir e assim que ficar frio elas vão descolar. Ou muitas vezes nem precisam estar frio para descolar. Eu também já fiz um comparativo com outras marcas. E aqui é onde às vezes sai mais caro. Aplicamos um produto de qualidade mais baixa e depois temos que refazer tudo. O trabalho e o produto. Stinger tem elevada aderência e como conseguiram ver também no vídeo que temos aqui do carro de demonstração do Vítor da V Campos ele também já fez o teto tem duas camadas de isolamento e não cai. O André está a fazer também o seu sistema aplicou-lhe já uma camada e como vêem ele bate violentamente no automóvel e tem uma diferença estrondosa do antes para o depois. E agora vou-vos dar uma dica em relação à qualidade e à dinâmica da música. Nunca se esqueçam daquilo que eu vos vou dizer. Se observarmos a dinâmica de uma música vamos ter o silêncio e vamos ter o som. Se nós tivermos imenso ruído da estrada do motor das vozes de tudo o que passa no ambiente o silêncio e o som. E então nós vamos perder toda aquela faixa de dinâmica que está comprimida dentro daquele intervalo do som. Espero ter ajudado com esta dica porque é que é necessário e muito importante mas nós temos um sistema de qualidade no nosso automóvel e se quiserem adquirir os produtos para fazer o tratamento acústico do seu automóvel ou quiserem saber onde temos o instalador mais perto de si não hesite a contactar. Obrigado. E aí Amém.